Fala alunos do Dalma Força, sejam todos bem-vindos de volta. Hoje eu vou gravar uma aula que muitas pessoas apresentaram dúvidas nesse conceito. E é um conceito de regra de três compostos. Então hoje nós teremos o fim das setinhas. Hoje será realmente o fim. Tudo bem? Então nós vamos aprender uma técnica aqui muito legal. E eu já quero utilizar em exercícios. Acho que a melhor forma de aprender é colocando em exercício. Nós vamos fazer alguns exemplos. Acompanhe, anote. E se tiver dúvida, você também pode entrar em contato. Mas não esqueça de curtir o vídeo. E também enviar para os seus amigos. De fazer toda essa parte. E nos ajudar na divulgação. O exercício diz assim. Em oito horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areias. E diz assim. Em cinco horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos? A grande sacada da regra de três compostos é você conseguir identificar o que é etapas de processo, etapas, e o resultado final. Resultado final. Feito isso, se você conseguir entender essas duas relações, não há problema. Você vai resolver de forma muito simples. Tá bom? Então olha só. Quando eu leio essa questão. Em oito horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. O que são etapas aqui? Você concorda comigo que oito horas e 20 caminhões fazem parte da etapa? E que os 160 metros cúbicos é justamente a relação de resultado final? Porque é o que está sendo entregue. É o produto final. Se você tiver esse conceito, olha como é fácil resolver problemas de regras de três compostos. É o seguinte. Vamos lá. Vamos colocar aqui horas. Tudo bem? Horas. Caminhões. E aqui vamos colocar areia. Tá? Areia. Então nós temos o total de oito horas e 20 caminhões. Deixa eu colocar esse areia um pouquinho mais distante para poder apresentar o macete. Tá? Deixa eu fazer areias aqui. 160 metros cúbicos de areia. Tudo bem? E aí depois ele diz assim, olha. Em cinco horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos? Então vamos lá. Ele está entregando agora cinco horas. Ele quer saber quantos caminhões. E nos dá já o resultado final. 125. Né? Vou botar 160. Não. 125. Vamos lá. 125. Beleza? Então o que nós temos que saber dividir? Nós temos que saber dividir esses caras aqui. Etapas e resultado final. Então vai ser sempre dessa maneira. Nós vamos pegar todo mundo que estiver em cima das etapas e vamos multiplicar todo mundo pelo resultado aqui de baixo. A mesma coisa será feita com as etapas aqui de baixo. Então nós vamos pegar exatamente aqui. Todo mundo que está aqui embaixo. Vamos multiplicar pelo resultado final aqui em cima. Então um exemplo, vamos chamar aqui de... Vamos, não vamos nem colocar valores. Já vou aqui para o exercício. Então nós temos aqui oito horas vezes vinte vezes cento e vinte e cinco. Então nós temos oito vezes vinte vezes cento e vinte e cinco. Você conseguiu entender? Nós temos do outro lado cinco vezes x vezes cento e sessenta. É sempre assim. Então ficou cinco vezes x vezes cento e sessenta. Eu quero descobrir exatamente quem é o x. Tá? Então vamos lá. Vamos fazer essa multiplicação aqui. Oito vezes vinte. cento e sessenta vezes cento e vinte e cinco. É igual a cinco x vezes cento e sessenta. Tá? Eu resolvo antes essas etapas já pensando na divisão. Então eu tenho que cento e sessenta de um lado e cento e sessenta do outro em multiplicação. Eu posso cortar. Sendo assim eu fiquei com cento e vinte e cinco dividido por cinco é igual a x. O cinco que multiplicava o x aqui ele só passou pra cá dividindo. Logo x é igual a vinte e cinco. Viu que fácil? Viu que é um exercício simples e trivial? Vamos pra um exercício um pouco mais complexo? Bora lá. Esse é um exercício que diz assim. Numa gráfica existe três impressoras offset que funcionam ininterruptamente. Dez horas por dia durante quatro dias imprimindo duzentos e quarenta mil folhas. Tendo quebrado uma das impressoras e necessitando se imprimir em seis dias quatrocentos e oitenta mil folhas. Quantas horas por dia deverão funcionar as duas máquinas restantes? Lembrando sempre conforme nós falamos aqui etapas e resultado final. Nós sempre vamos buscar quem são etapas e quem é o meu resultado final. Se você tiver isso aqui em mente, pronto. Regra de direito composta nunca mais será um problema pra você. Tá bom? Então, eu tenho impressoras como parte da etapa. Outra coisa como parte da etapa eu tenho as horas. E eu tenho os dias. Quem é o meu resultado final? Meu resultado final são esses caras aqui. Então, vamos montar? Vamos montar aqui. Eu tenho impressoras. Vou chamar de imp. Eu tenho horas. Eu tenho dias como etapas. Essas são as minhas etapas. E como resultado final? Vou colocar aqui folhas. Tudo bem? Pra ficar melhor. Folhas. Então, eu tenho três impressoras. Em dez horas de trabalho, em quatro dias, ela me promove duzentos e quarenta mil folhas. E aí, o problema é que quebrou o impressor. Então, eu fiquei com duas impressoras. Ele quer saber em quantas horas. X, eu não sei. Em dias, em seis dias, ele quer o equivalente a quatrocentos e oitenta mil folhas. Beleza? Então, nós já vimos que eu vou multiplicar as etapas pelo resultado final. Vai ficar exatamente aqui, essa multiplicação. Três vezes dez, vezes quatro, vezes quatrocentos e oitenta mil. Isso é igual a quem? Dois vezes x, vezes seis, vezes duzentos e quarenta mil. Então, ficou dois vezes x, vezes seis, vezes duzentos e quarenta mil. Bom, eu tenho mil aqui, eu tenho mil aqui, eu posso cortar esse zero. Só pra facilitar a minha vida. Uma outra coisa que eu vou fazer, eu vou multiplicar esses caras aqui logo de início. Então, eu fiquei com três vezes dez, trinta, vezes quatro, cento e vinte. Eu tenho cento e vinte, vezes quatrocentos e oitenta. Do lado de cá, eu tenho dois vezes seis, doze, vezes x, vezes duzentos e quarenta. Beleza? Então, eu só multipliquei esses caras. O que eu posso fazer? Esse doze, ele vai... Eu vou pegar esse doze e vou fatorar com esse cento e vinte aqui. Então, vamos colocar uma setinha e ficou assim. Então, olha. Eu jogando doze pra cá, ficou cento e vinte dividido por doze, dá dez vezes quatrocentos e oitenta. Beleza? É igual a x vezes duzentos e quarenta. Eu quero achar x. Duzentos e quarenta, eu consigo. Duzentos e quarenta dividir quatrocentos e oitenta. Então, ficou exatamente assim. x é igual a dez vezes quatrocentos e oitenta, dividido por duzentos e quarenta. x é igual a... Essa divisão de quatrocentos e oitenta por duzentos e quarenta dá dois. Então, dois vezes dez, vinte. Beleza? Então, a resposta é essa daí, vinte. Qual é o segredo? O segredo é você conseguir dividir as etapas dos resultados finais. Feito isso, o exercício torna-se simples e direto. Vamos para mais um? Eu te desafio nesse momento você parar esse vídeo e você resolver essa questão. Mais uma vez, vamos lembrar, faça exatamente assim. Eu quero chegar às etapas que estão aqui. Etapas. E aqui o que eu tenho? Resultado final. Então, eu vou para... Resultado final. Sempre isso. Então, vamos lá. Eu tenho uma fábrica que ele me diz, uma fábrica de brinquedos. Oito homens montam vinte carrinhos em cinco dias. Quantos carrinhos serão montados por quatro homens em seis dias? Então, olha só. Quem são aqui as minhas etapas? Eu tenho... As minhas etapas são oito homens. E os dias? Os vinte carrinhos, quem são esses caras? Resultado final. Então, vamos lá. Vamos colocar as etapas homens, dias, e meu resultado final são os carrinhos. Então, quantos homens eu tenho? Oito homens, cinco dias, vinte carrinhos. Quantos carrinhos serão montados por quatro homens em dezesseis dias? Então, eu tenho quatro homens, dezesseis dias e x. Olha que exercício fácil. E agora eu vou te desafiar a você fazer. Multiplicar oito vezes cinco, vezes x. Então, nós temos oito vezes cinco, vezes x. Isso vai ser igual a quem? Quatro vezes dezesseis, vezes vinte. Quatro vezes dezesseis, vezes vinte. Bom, o resultado dessa operação, como tudo, vai terá que ser trinta e dois. Beleza? Então, é isso, pessoal. Trouxe aqui um conceito rapidinho. Eu vi que muitas pessoas estão com dúvidas em regras de três compostas. Realmente, ficar colocando seta para baixo, seta para cima, às vezes nos confunde. Então, está aí. Um exercício com macete. Eu espero que tenha ajudado vocês. Se gostou, deixe o like. Deixe também sugestões. Um abraço. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.